Eu sei que os meus bisavós saíram da Europa, assim como milhões de pessoas saíram na época, fugindo da guerra e da crise econômica. Minha avó, grávida do meu avô, minha bisavó, ela faleceu durante o parto do Nunavir. Ele chegou aqui sem mãe, ficou até os 5 anos, voltaram para a Itália com o meu avô, mas sim, não sabia o que fazer. Esse processo de degeneração e destruição do próprio continente e das pessoas, já sem esperança, sem perspectiva, se arriscarem e buscarem alguma coisa em outro lugar. Aí minha mãe cresceu e tal, veio para a cidade sustentar todo mundo, aquela história dos imigrantes todos que precisam dos braços. Ele dizia para si próprio, é isso, não vou mais vê-lo. E isso o entristecia muito. Ao mesmo tempo pensava no mundo que conheceria, tudo seria mais fácil. E se não fosse, pelo menos seria mais alegre. Disso tinha certeza. Segunda guerra, crise, primeira guerra, a Europa em chamas, tudo acontecendo lá e as pessoas fugindo de lá para tentar a vida aqui. Quando eu tive a ideia de escrever esse livro, foi um dia que eu estava sentado aqui na cozinha da minha avó, tomando um café, conversando com ela. E ela começou a me contar as histórias dos tios dela e do pai dela, espanhol, que tinham diversos conflitos, situações engraçadas e brigas. E eu vi como aquilo tinha uma força narrativa, como aquilo era o ponto de partida de alguma coisa. A música, ela é terapêutica e ela te leva para lugares que às vezes você perdeu. E outra coisa é o violão, né? O violão foi uma coisa muito forte nesse processo da infância da minha avó, porque o meu bisavô, ele tocava e ensinava ela a tocar. E o meu avô também tem esse histórico, né? De vir do Ceará para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Guarulhos. Então, tem família aí espalhada também em Caraguá, Ubatuba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará. Tem família espalhada por todo canto aí. E Paraná também, no caso da minha avó, né? A família da minha mãe veio com ela pequena, da Bahia, nos anos 70, sabe? Mais ou menos aí da época do livro. Eu senti que eu coloquei um pouco de mim e um pouco do que eu recebi da história. Então, foi uma coisa bem nova e boa até. Foi legal de fazer tudo aquilo. Tem muita coisa que fica perdida por aí. Tem pessoas que não tiveram fotos e não tiveram como escrever algo, né? Então, a documentação do anônimo, ela tem uma tendência a ser massificada. E a gente não conhece detalhes da vida das pessoas trabalhadoras, né? Quem construiu a muralha da China, quem construiu as pirâmides do Egito, né? Ninguém sabe a história dessas pessoas, né? Mas a gente sabe que foi através do suor dessas pessoas, foi através dos braços e das pernas e das cabeças dessas pessoas que o mundo que a gente conhece hoje serveu. A gente sabe que foi através dos braços e das pernas 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 e das pernas. A gente sabe que foi através das pernas e das pernas e das pernas e das pernas. A gente sabe que foi através do seu trabalho que foi através do seu trabalho que a gente conhece.